Xibalabala Info, edição 28 de julho. As autoridades de saúde moçambicanas esperam diagnosticar 103 mil casos de tuberculose este ano, contra 97 mil em 2019. Segundo Ivan Manhissa, diretor do Programa Nacional de Controlo da Tuberculose, o novo coronavírus está a colocar em risco a meta estabelecida, o que pode comprometer o combate à doença. Para fazer face à tuberculose, o governo moçambicano prioriza ações de sensibilização e capacitação de recursos humanos em zonas onde a doença é mais frequente. Mas, devido à pandemia da Covid-19, as campanhas foram interrompidas e o número de pacientes que se deslocam às unidades sanitárias reduziu. Dados do inquérito sero-epidemiológico da Covid-19, realizado este mês em Pemba, revelam que uma em cada 40 pessoas foi exposta ao novo coronavírus naquela cidade. O estudo indica que todos os grupos estudados tiveram exposição ao vírus, com maior destaque para os mercados. O diretor-geral adjunto do Instituto Nacional de Saúde, Eduardo Samogudo, referiu que a maior incidência de infecções em mercados sugere ser preciso, com urgência, que haja um trabalho de reorganização e criação de condições para o cumprimento das medidas de distanciamento para evitar a proliferação de infecções nos bairros circunvizinhos. A Organização Mundial da Saúde alertou na última semana para a ameaça da Covid-19 aos profissionais de saúde em África. Segundo a agência, mais de 10 mil agentes de saúde foram infetados nos 40 países que relataram sobre a sua situação epidemiológica. Para o diretor-regional da Organização Mundial da Saúde, o aumento de casos da Covid-19 aumenta a pressão nos serviços de saúde, que tem como consequência o aumento de infecções em profissionais de saúde. Sabia que a mulher deve ir à consulta caso não veja o período para saber se está ou não grávida? Quanto mais cedo a mulher começar as consultas pré-natais, mais saudáveis ela e o bebê ficarão. Na consulta, a enfermeira vai ajudar a mulher grávida a proteger-se da malária, HIV e outras infecções. Durante as consultas, a enfermeira irá controlar o crescimento do bebê e dar conselhos sobre os cuidados em casa. Além disso, a mulher grávida irá receber comprimidos de ferro e ácido fólico para aumentar a hemoglobina e ajudar na formação do bebê. Não espere a barriga crescer, vá ao centro de saúde logo que suspeitar de gravidez.